Olá a todos, bem-vindos à aula 11 do curso de Estrutura da Matéria. Meu nome é Luiz Gregório Dias e nessa aula a gente vai falar sobre bandas de energia em cristais. Cristais são estruturas periódicas de átomos, então os átomos se arranjam nessas estruturas que se repetem e nós chamamos de cristais, é uma denominação genérica para os materiais onde esse arranjo dos átomos é feito de forma periódica. Um exemplo de um material em que os átomos têm uma estrutura que parece essa da foto, que é uma estrutura cúbica, é o sal de cozinha, NaCl, onde não na forma de pó, mas é possível você crescer um cristal de NaCl, onde os átomos de cloro e sódio vão se posicionar nessa forma cúbica. Aqui, como está mostrando a figura, a estrutura cúbica de face centrada que a gente conhece, mas não apenas os materiais, os cristais que ocorrem na natureza, tem átomos ordenados assim. Muitos materiais que são feitos em laboratório, por exemplo, aqui nessa figura a gente está mostrando um nanotubo de carbono, que um nanotubo de carbono é um material em que os átomos de carbono formam esses padrões hexagonais, como se fosse um favo de mel, em princípio numa membrana, que a gente usualmente denomina como grafeno, e uma vez que essa membrana é enrolada, isso forma então esse material chamado nanotubo de carbono, que também, nessa nossa definição, é um cristal. Então, para os elétrons nesses materiais, o fato dos átomos estarem nessas estruturas periódicas tem um efeito muito importante, que é o fato de que o potencial que os elétrons vão sentir também é periódico, com a mesma estrutura cristalina dos átomos. Então, o potencial periódico que os elétrons vão assistir é um potencial que vai se repetir no espaço, de modo que, se você está na posição R, e você faz uma translação com um vetor R maiúsculo que leva de um ponto a outro do cristal, o potencial aqui vai se repetir. Então, um exemplo são átomos que estão organizados em uma cadeia unidimensional, na direção X aqui, e que são separados por uma distância L. Nesse caso, o potencial vai ter uma forma periódica, porque o potencial que os elétrons estão sentindo, no caso, ele vai ser menor ou mais negativo, tanto faz, perto do átomo, e vai ser maior no interstício entre dois átomos. E vai ter, então, essa periodicidade aqui, com o mesmo comprimento de separação entre os átomos. Ou seja, o valor do potencial nessa posição, vai ser, se eu transladar isso de L, vai ser o mesmo valor aqui, aqui e aqui. Isso faz com que os elétrons sintam, então, um potencial periódico ao longo da cadeia. Um modelo que a gente já viu na aula passada, em que isso ocorre, é o modelo de Chronic-Penny, em que o potencial atômico é modelado pelo potencial de um poço quadrado de largura L aqui. No caso, L é um pouquinho maior, é a distância entre duas barreiras. Então, nesse potencial, nós temos também um potencial periódico, e a gente viu que, nesse caso, uma das consequências para os níveis de energia dos elétrons nesse sistema, é que os níveis de energia acabam se acumulando em algumas regiões, em que existem vários níveis com energias muito próximas umas às outras, e essas regiões são separadas por gaps de energia onde não tem nenhum nível. Então, essa estrutura, que você tem um conjunto de níveis separados por um intervalo sem nenhum nível e outro conjunto de níveis, ocorre no modelo de Chronic-Penny e é uma característica dos sólidos cristalinos. E a gente vai ver como isso acontece em algumas situações. O fato do potencial ter essa simetria, de que se eu vou de X para X mais L, ou, no caso, em três dimensões para algum outro ponto da estrutura do cristal, tem uma consequência direta na equação de Schrodinger. Por quê? Porque o Hamiltoniano também vai ter essa simetria do potencial. Na representação de coordenadas, o Hamiltoniano é a parte cinética, a energia cinética, que aqui está representada como a derivada segunda em relação a X, e o potencial, de modo que se o potencial tiver essa simetria, e eu trocar X por X mais L nessa expressão, eu vou obter o mesmo Hamiltoniano. Aqui o diferencial de X mais L é igual ao diferencial de X, de modo que isso é uma simetria do Hamiltoniano. Nas aulas de Física de Partículas, vocês ouviram falar bastante na relação entre simetria e leis de conservação. E aqui alguma coisa parecida vai ocorrer. O que vai ocorrer é que a função de onda, se ela é alto estado do Hamiltoniano com energia E, a função de onda transladada por L também vai ser alto estado do Hamiltoniano com a mesma energia. Vão ser estados degenerados. Como é que a gente vê isso? Simplesmente usando o fato de que H de X mais L é igual a H de X. Se isso ocorre, então, se eu trocar X por X mais L, esse Hamiltoniano aqui vai ter que ser igual a H de X. Logo, se essa energia aqui, eu inicialmente assumi que ela é uma energia diferente, eu vou ser levado à conclusão que ela tem que ser uma energia igual, porque esse estado é um alto estado de H de X, de modo que ele tem que ter a mesma energia. Então, essa é uma simetria do Hamiltoniano, que ela é explorada por um teorema bastante famoso para potenciais periódicos desse tipo, que é o teorema de Bloch. O teorema de Bloch nos diz que a função de onda de elétrons no potencial periódico, ela vai ser uma função periódica no espaço, que eu estou chamando aqui de U de K, multiplicada por uma onda plana, vamos dizer, uma exponencial imaginária de Kx, onde esse K é o momento cristalino. é o que se conserva no Hamiltoniano devido a essa simetria de translação. De modo que qualquer estado que for um alto estado do Hamiltoniano, ele vai também ser alto estado do operador de momento cristalino e vai ter, então, esse índice K associado a ele. E o importante é que estados que estão separados pela distância L, ou seja, estados transladados, eles vão representar o mesmo estado físico. Por quê? Porque a densidade de probabilidade desses estados vai ser a mesma. Como é que a gente vê isso? Então, aplicando o teorema de Bloch e a gente fazendo a translação de psi de K em x mais L, eu troco x por x mais L aqui no lado direito dessa expressão. No expoente eu vou ter e aí KL vezes aí KX, tem um x mais L aqui, separa-se exponencial em duas. E essa função, por hipótese do teorema, é uma função periódica, então ela volta para ela própria. De modo que, ao final do processo, o que eu tenho é a função de onda original na posição x multiplicada por uma fase. E se ela é multiplicada só por uma fase, um número imaginário cujo módulo é 1, o módulo quadrado de Fis de x é igual ao módulo quadrado de Fis de x mais L, ou seja, esses dois estados têm a mesma energia e representam a mesma física. Esse é o que é o teorema de Bloch. Então, nesse caso, os autoestados de um Hamiltoniano cujo potencial periódico, eles vão ter esse índice K como uma variável a mais, além do índice de estados que é contado, por exemplo, pelo número de autoestados do Hamiltoniano. Se a gente resolve, então, o Hamiltoniano independente do tempo, a equação de Schrodinger independente do tempo, nós vamos obter um conjunto de níveis de energia, E1, E2, E3, e cada um desses níveis de energia vai ser uma função de K. Dessa forma, e aqui é um exemplo que eu fiz no meu computador mesmo de um sistema de elétrons em que a gente vê que para cada valor de K eu tenho um conjunto de níveis discretos, mas eu posso seguir, por exemplo, o primeiro nível em função de K, e aqui ele está em unidade de π sobre A, no slide de vocês vai aparecer corretamente, e eu tenho, então, esses níveis aqui, todos os estados para cada valor de K, eu tenho, por exemplo, se eu pegar um valor de K aqui, eu tenho o estado E1, o estado E2, o estado E3, o estado E4. De modo que, se eu olhar agora para em quais energias eu tenho um estado com algum valor de K, isso aqui vai me definir as bandas de energia que a gente já tinha discutido antes. Então, as bandas de energia vão ser as regiões do espectro, onde, dado uma energia E, existe um estado para algum valor de K do meu sistema. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a segunda banda de energia é essa região aqui, porque nesse ponto eu tenho um estado K, e nesse ponto eu tenho um outro estado para esse valor de K aqui, vou a π sobre A, no caso aqui, A é a separação entre dois pontos do meu potencial. Então, eu tenho aqui, por exemplo, nessa figura, quatro bandas com larguras diferentes. Essa primeira banda é mais estreita, a segunda um pouco mais larga, e assim por diante. E, nesse caso, eu simplesmente resolvi os níveis de energia ou as bandas de energia do Hamiltoniano sem incluir agora os elétrons. O que eu vou fazer agora é preencher esses níveis, do mesmo jeito que a gente preenche os níveis de orbitais atômicos, começando do primeiro estado, do estado de mais baixa energia. Os elétrons são, novamente, férmions, então, para cada um desses estados aqui, eu posso preencher com dois férmions. E num sólido, tipicamente, a gente tem muitos elétrons. Então, a gente vai preenchendo esses estados, dependendo de quantos elétrons a gente tiver no meu sistema, você pode preencher bandas inteiras de estados até chegar num ponto em que você preencheu todos os seus n elétrons no sistema. A energia do último estado preenchido, ela vai ser igual ou menor do que a chamada energia de ferme do sistema, de modo que quanto maior o número de elétrons, maior vai ser a energia de ferme. E a energia de ferme, ela vai separar a região de bandas preenchidas com as bandas ou os estados que estão vazios, que ainda não foram preenchidos. Isso aqui vai ser bastante importante, porque, às vezes, você tem um preenchimento tal que o último estado preenchido com elétrons equivale ao último ou estado mais alto de uma determinada banda. E aí, a primeira banda vazia está separada desse estado aqui por um gap de energia. Então, quando a energia de ferme é maior do que a última energia de uma banda, a gente diz que essa banda está completamente preenchida. A última banda completamente preenchida tem o nome de banda de valência. E a primeira banda não preenchida tem o nome de banda de condução. Se existir um intervalo de energia entre o topo da banda de valência e o fundo da banda de condução, nós dizemos que o sistema tem um gap e isso vai influir nas propriedades elétricas desse material. Então, no outro caso, pode acontecer que você preenche o sistema com N elétrons, mas você não tem elétrons suficientes para preencher a banda inteira. Por exemplo, essa banda aqui está preenchida apenas pela metade. Talvez um pouquinho mais que a metade. Então, essa é uma banda parcialmente preenchida. A energia de ferme coincide com um dos estados da banda e não existe gap entre a banda de valência e a banda de condução. Esse é o caso que ocorre, que descrevem muito bem os metais. Por quê? Porque no metal é muito fácil ou pouco custoso energeticamente você promover um elétron da banda de valência para a banda de condução. É um custo de energia mínimo. Então, é muito fácil você fazer com que esse elétron tenha uma mobilidade através do sistema e então eles vão ser bons condutores de eletricidade e bons condutores de calor. Na ponta oposta, se você tiver uma banda de valência completamente preenchida e um gap muito grande separando esse último estado do fundo da banda de condução, esse aqui é o comportamento típico de um isolante. Por quê? Porque é necessário uma energia extra muito grande para você conseguir promover um elétron da banda de valência para a banda de condução. É possível fazer? É possível. Isso chama-se tipicamente quebra de elétrica. Se você aplicar uma energia, uma diferença de potencial muito grande, você pode fazer com que haja condução, mas isso tem um custo energético grande. Então, se o gap tiver da ordem de 5 a 10 elétrons volts tipicamente, esse material é um isolante em geral. Existe um caso intermediário em que existe um gap entre uma banda de valência completamente preenchida e uma banda de condução vazia, só se esse gap está entre 1 e 2 elétron volts. Esse é um material em que é possível você acionar ou colocar o elétron na banda de condução com uma energia relativamente pequena. E esse é o tipo de material que é bastante usado na indústria eletrônica, o semicondutor, em que você tem um controle maior entre o estado condutor e o estado não condutor, que é bastante importante, por exemplo, em microchips de computadores. E a gente vai ver mais sobre esses semicondutores na aula 13 desse curso. Então, vamos dar um exemplo aqui para terminar a aula. Dois exemplos, na verdade, um de um isolante e um de semicondutor, sobre como, o que acontece se você começa com os átomos isolados, por exemplo, aqui temos átomos de carbono, 6 elétrons por átomo, com o preenchimento 1s², 2s², 2p², isso aqui são os meus átomos de carbono, e vamos supor que eu tenha esses átomos e eu queira formar um diamante com eles. Então, eu começo com esses átomos completamente isolados, muito separados entre eles, uma separação grande. Então, aqui eu estou fazendo um gráfico de energia contra a separação dos átomos. Então, eu tenho N átomos, ao todo eu vou ter, então, 6N elétrons, e esses 6N elétrons, se esses átomos estiverem muito distantes uns dos outros, vão estar distribuídos da seguinte forma, 2N elétrons vão estar em estados 1s, outros 2N vão estar em estados 2s, e outros 2N vão estar em estados 2p, sendo que aqui eu tenho estados parcialmente preenchidos, porque eu posso, inclusive, em princípio, tenho 3N estados, e eu poderia colocar mais elétrons aqui. Mas essa é a configuração desses meus N átomos de carbono isolados entre si. Aí eu começo a aproximar esses átomos. até que eles começam a formar, talvez, pares 2 a 2, mas vai ter uma situação em que é energeticamente favorável para eles formar um cristal. No caso, um diamante, onde a estrutura cristalina do diamante é essa que está representada nessa figura, com os átomos de carbono ligados entre si, ocupando os vértices de um tetraedro, com um dos átomos de carbono no centro. Então, nesse caso, o que acontece? Acontece a formação dessas bandas de energia. A banda que vem desses estados 1s, ela se mantém aqui, é uma energia mais baixa, é a banda de mais baixa energia, chamada banda S, já que ela vem desses estados aqui. Agora, esses estados atômicos 2s e 2p, acontece algo interessante com eles. À medida que a separação vai ficando menor e os átomos tendem a formar esse diamante, ocorre uma hibridização entre estados S e estados p, e esses 4n estados acabam se separando em uma banda de valência com 2n estados, onde os 4n elétrons que vieram dos estados 2s e 2p vão preencher, e uma outra banda vazia com outros 2n estados. Então, lembrando aqui, a gente começou com 3n mais n, 4n estados ao total, e aqui a gente termina com os mesmos 4n, mas divididos de formas diferentes, 2n para uma banda de condução e 2n para uma banda de valência, onde estão todos os 4n elétrons, de forma que existe um gap de energia entre elas, da ordem de 7 elétron volts, e o diamante é claramente um isolante, e a gente sabe que tem várias propriedades importantes do sólido, e essa, boa parte dessas propriedades vem do fato de que nós temos esse gap de energia. Um outro exemplo que a gente vai ver em mais detalhe também na aula 13 do curso, é um semicondutor de arseneto de galho, em que a gente começa com átomos isolados de galho e arsênio, com essa configuração atômica, e a pergunta é se a partir dessa configuração atômica eu consigo prever se esse elemento vai ser um condutor, um isolante ou um semicondutor. Se a gente pensar que algo vai acontecer como no caso do diamante, em particular a estrutura de cristalina que esses átomos formam é bastante parecida com a do diamante, a gente pensaria, bom, isso aqui vai ser um isolante. Mas não é isso que acontece. Na verdade, quando eu coloco esses átomos juntos, essa aqui é a estrutura de bandas deles, a energia versus o momento cristalino, e a gente vê aqui que vai ter uma banda de valência totalmente preenchida, essa aqui, na verdade, está aqui para baixo. Então, esses estados vão estar totalmente preenchidos, esses estados aqui vão estar vazios, e aqui eu vou ter um gap de energia que é da ordem de 1.43 eletron volts. Então, ele não é um isolante, um gap relativamente pequeno, mas é um semicondutor. Então, na aula 3, a gente vai ver como esses materiais, esses semicondutores, são produzidos na prática, e a gente fica por aqui, na aula 11, a gente volta na próxima aula falando de metais. Até lá. Tchau. 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 Tchau.